E aí mano, começando mais um vídeo monstro aqui nesse canal e eu sei que você tava esperando por um vídeo diferente Estamos aqui hoje num vídeo totalmente diferente, como você já viu aí na thumb, eu vou jogar coisa de altura super alta Que aqui você já sabe né, 30 metros 30? Posso mostrar o 30? Eita Olha a altura disso aí ó Tem 30 metros Então o vídeo de hoje promete, eu quero jogar algumas coisas lá de cima pra ver o impacto que faz direto no chão Vou filmar com a câmera lenta do celular, vou filmar com outra câmera, vou filmar com o máximo de câmeras que eu conseguir aqui E vocês devem pensar, pô, como é que você levou uma televisão, porque você já vira aí no título, aí na thumb, que eu vou jogar na televisão lá de cima né Está aqui ó, eu comprei aqui 30 metros de corda pra gente jogar lá de cima velho, as coisas a gente vai puxar com isso daqui Então a televisão eu vou subir com essa corda, vocês vão ver aí durante o vídeo E eu também tenho um assistente que tá ali Aí ele é É nóis Meitão Eu acho que ele vai arregar de subir aqui né, mas vamos ver As outras câmeras já estão posicionadas, eu vou ir rapidão porque tá muito sol e as câmeras acabam esquentando E pode ser que ela não funcione, desligue né, não sei Tá certo Então já vou começar isso aqui, vou subir lá, tem mais outras coisas que eu vou jogar lá de cima Só que vocês só vão ver ao decorrer do vídeo, fechou? Acho melhor já deixar aqui nos comentários já o que você quer que jogar lá de cima Exato, deixa aí nos comentários, porque se vocês gostarem desse vídeo a gente vai trazer, mano Muita coisa da hora, dá pra jogar lá de cima, mano Aqui embaixo é 30 metros, é muito alto, mano É muito alto, vocês vão ver lá de cima que eu vou subir com a GoPro E vou filmar lá de cima o Dom aqui de baixo, fechou? Fechou Então volto Rapaziada, o meu auxiliar aqui, meu então, a Lec tá subindo Agora é minha vez Se ele cair, ele cai em mim, aí não cai lá de cima, entendeu? Eu vou ficar aqui de baixo aqui então Lembrando que esse aqui a gente faz com o máximo de segurança possível, tá gente? Não vai inventar de subir nessas caixas, fazer esses experimentos A gente já sabe o que a gente tá fazendo aqui A gente já conhece essa caixa d'água, já subimos lá diversas vezes Tô levando a corda e lá em cima também tem um espaço de segurança Vocês vão ver quando a gente chegar lá, fechou? Então é isso, vamos que vamos E é por isso que o Raul também tá de cinto, tá ligado? Eu tô de cinto, meu cinto vai ser a corda O Raul já tá subindo, puxando a corda Ó, tá aí, ó o tanto de corda que tem ali embaixo ainda Corda pra caramba Deixa eu pegar uma distância aqui pra vocês verem Olha eles lá, onde estão Deixa uns, sei lá, uns 7 metros, acho que da altura Já estão Aí chegaram lá em cima, ó O Mentão já chegou E aí, Mentão? Tá suave, hein? Rapaziada, eu tô aqui em cima com o Mentão Essa câmera eu não ia usar pra gravar aqui em cima Eu ia usar a GoPro, só que a GoPro não tá ligando Então a gente teve que subir uma câmera que ia ficar lá embaixo Filmando só as quedas O problema é que essa câmera, ela tem... Mano, o vento bateu igual tá agora Destrói o áudio, destrói Vou até colocar a mão aqui pra ver se dá uma abafada E aqui em cima venta muito, porque tá muito alto Mas é isso, espero que vocês entendam Eu vou tentar usar essa câmera aqui, aqui em cima E é isso, senão não dá, mano Vou ter que usar ela, fechou? E aí, Mentão, você tá com medo? Não, nada, tá suave Agora tá suave, né? Falou que pra descer é pra chamar o helicóptero? Chamou o da Tena aí Tá aí, ó Primeira coisa, a gente vai colocar aqui um refrigerante, uma água E tem mais um monte de coisa lá dentro Que lá em cima o Raul vai mostrar pra vocês O Raul já tá lá em cima, lá Eu vou amarrar aqui na corda pra ele puxar Lá, vai o Raulzeiro puxando Calma aí Calma aí Vai Seja que Deus quiser Cuidado, cuidado Não, vai dar ruim, vai pro lado, vai pro lado Vai, puxa Tem que ser rápido, peado Vai, tem que ser rápido, senão vai cair esse negócio Quase lá É quase lá Vai, 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 vai Ave Maria, mano Meu olho, velho Deu? Conseguiu? Então é isso, eu já puxei a primeira sacola aqui, ó Com a corda Aqui tem um monte de coisa que eu vou jogar Agora eu vou puxar a televisão Que vai ser o mais difícil e mais pesado Agora vai ser a TV, mano Vou amarrar ela na corda pro Raul puxar Não sei nem como que eu vou colocar a corda amarrada aqui nela, mano Não tenho a mínima noção Manda a corda Vai, Raulzeiro Puxa pra nós ver Não sei se vai dar certo, mano Tá aí, ó Amarrada Deu um nó de caminhoneiro Subiu, não caiu Acho que ela vai Ô, peraí, peraí, peraí Vai lá pro lado Vai lá pro lado lá, ó Só puxar agora, vai Vai Vocês que não fizeram, ela foi E lá vai a TV subindo Lá vai ela subindo Cara, tá engraçado, mano A TV subindo aí A TVzinha lá subindo Vai, Raul, vai que vai dar Vai que vai dar Olha a altura que tá na TV Não, volta a pouco Vai Puxa rápido Só uma pouquinho Vai, só uma pouquinho Volta Aproveita que o sol baixou Porque tá um só pra mim Só pra você Um só por mentes Tá aí, Jão Aí, chegou Aí, tá bom Chegou, mano A TV chegou, meu irmão Depois de dias puxando Peraí agora Vou pegar ela aí Vai, rapaziada A televisão chegou Então tá dando aquela desamarrada aqui Pra não jogar ela lá logo Porque, mano, tá difícil Ficar aqui, tá difícil Mas essa aqui é a segurança Que eu falei pra vocês Ela é toda rodeada Com essa grade aqui, ó Pra gente não ter A oportunidade de cair pro outro lado Essa péssima oportunidade, inclusive Rapaziada, eu não vou falar muito Porque tá muito vento aqui em cima O dom que vai ficar falando lá embaixo Fechou Só vou jogar Vamos que vamos Bom, é o seguinte Eu tô aqui sem camiseta No calor do deserto O Raul já tá lá em cima Olha lá Tá lá em cima Eu vou aparecer Raul vai jogar o refrigerante Tá tudo aqui, ó Tudo certinho Vai ser bem aqui A câmera lenta vai ficar aqui E eu vou ficar meio que de longe Acho que eu vou ficar dali Assim, com zoom daqui Vou ligar aqui Calma aí, Raul Vai Jogue Vai, vou jogar, hein Vou jogar, vou jogar Câmera lenta, câmera Tá, vai Vai Ai, meu Deus Errou Errei Não estourou Nossa senhora Oh, não estourou, véi Quase se acertou o celular Mano, não estourou Tá um gás Ah, não estourou Só um pedacinho da bundinha dela Vai, Raul, Zé Joga maionese agora, vai Vou jogar maionese agora, hein Vamos ver Vai Vai Vai, Raul Vai, Raul Vai, Raul Vai, Raul Estourou Estourou Vai, Raul Vai, Raul Nossa, mei Voou tudo, mano Vai, Raul Vai, Raul Vai, Raul Joga a lâmpada agora Mano, eu vou jogar a lâmpada Não sei se vai dar certo Porque tá ventando demais Mas vou tentar Vai Errou Errou Caiu na rua Caiu longe Caiu longe Já imaginava isso Vai, homem Vai Oxe, caiu aqui, véi Caiu bem aqui, ó Ela bateu bem nesse ferro aqui, ó E caiu aqui Nossa, o cheiro de maionese tá aqui Eita merda Mano, eu ia colocar água dentro das bexigas, mano Só que a sacola forrou daqui Deu certo, deu certo A água deu certo, hein Vai, 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 velho Ai, meu Deus do céu Nossa Molhou o celular todinho, véi Meu Deus Vai jogar o que agora, Alzeiro? A televisão Então vai, joga logo Que eu tô aguentando mais aqui Vai, ventosa, a TV agora, hein Vai Tá gravando aí Vai, Alzeiro Vai Nossa Nossa Inventou a TV Mano, não quebrou Deu certo Caiu lá embaixo, caiu perto Acho que deu certo Não quebrou o vidro, véi Vou descer aí Não quebrou o vidro, mano Olha isso Ah, não, quebrou sim por dentro, véi Olha lá Quebrou por dentro, mas não quebrou aqui, véi Quebrou por dentro, mas não quebrou por fora Alzeiro vai descer agora pra me mostrar pra ele o que aconteceu aqui Alzeiro, chegou E aí, Alzeiro O que você achou lá de cima? Mano, lá de cima tá uma ventania da peste Olha aqui embaixo como é que tá suave, mano Bota pelo chão Pronto Será que ficou boas imagens? Ficou, ficou bom Vou ver só na hora da edição, mano Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aí eu gostei de fazer Apesar que dá um trabalho do caramba subir lá Puxar as coisas Mas aí, se vocês gostaram Deixem aí nos comentários O que vocês querem ver eu jogando lá de cima Lá, mano A televisão foi pesada, hein? Nossa, imagina, você é louco Nossa Pra amarrar aqui lá foi uma treta Foi difícil, mas deu certo Eu vi ali com o vidro da televisão Não estourou nem vídeo-me Não estourou Pode ver aí, não estourou não Só estourou por dentro Ah, por dentro Olha isso Olha isso É, toma um refri aí, Metaz Aproveita que também não estourou O refri também não estourou Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal Fechou? Tamo junto Muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijo Até o próximo vídeo Fui!